Olá, eu sou Milho, o Onca, Milho que hoje vai falar de duas notícias bizarras, uma é da Argentina e a outra da Austrália. O que aconteceu na Austrália, eu sinceramente ainda não sei como classificar. O Onca, assiste esse vídeo, afinal, depois de ver esse vídeo, você vai ficar pensando, o que eu faria? Vamos ao vídeo. Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho, Onca, tem ainda meu outro canal no YouTube, que é o FreakTV, onde eu falo sobre ufologia, casos criminais e também casos misteriosos. Siga também a produção no Instagram. Para começar esse vídeo, já deixa o seu like e aí eu posso começar a falar da notícia. A primeira notícia, olha o que aconteceu na Argentina. Lá, mais especificamente, em uma localidade chamada Santa Fé, em fevereiro desse ano, aconteceu um crime que supostamente deu origem a outro crime. Por quê? No dia 23 de fevereiro, aconteceu uma invasão domiciliar, sabe? Aquele momento que todo mundo da casa vai dormir e bandidos aproveitam para entrar na casa e roubar as coisas. Pois é, era exatamente isso que aconteceu por lá em Santa Fé. Dois bandidos chamados Nicola Tofanelli e Alexis Obregon invadiram uma casa, ainda durante a madrugada, enquanto todo mundo estava dormindo. Lá estava um homem, a sua esposa e mais dois filhos seus. E enquanto eles estavam dormindo, os bandidos foram lá e começaram a levar coisas da casa. Levaram de boa o celular, televisão, esse tipo de coisa. Até que em algum momento da noite, uma das pessoas da casa ouviu um barulho, né? Um acaba acordando o outro e aí desconfiados de que alguém estava lá dentro mexendo em tudo, foram sorrateiramente tentar descobrir o que estava acontecendo. Até que se depararam com dois bandidos levando tudo da casa. Foi aí que, inesperadamente, porque nem os bandidos esperavam, os moradores da casa reagiram. Porque eles perceberam que os bandidos não estavam armados. Eles simplesmente estavam se aproveitando da situação de que todo mundo estava dormindo. Sendo assim, todo mundo partiu para cima dos bandidos. Olha essa história. Aí já tem um perigo, né? Imagina, você está dormindo, você descobre que tem alguém dentro da sua casa roubando suas coisas. Aí você vai lá e percebe que o bandido não está armado e reage. Saiu uma treta lá dentro. Até que, como estava o marido, a mulher e mais dois filhos contra dois bandidos, esses quatro conseguiram dominar esses dois bandidos e mantiveram eles na casa. Deram uma macetada, né? Deram um cacete neles, né? Até eles devolverem as coisas, né? Falar onde estavam as coisas, porque algumas coisas já tinham sido retiradas. Porque eles já estavam na casa há algum tempo. Tipo, não foi... acabou de entrar e já perceberam e descobriu tudo. Não, eles já estavam na casa. Tinham levado até uma televisão já para fora da casa, que ninguém sabia nem onde estava mais. E aí, eles reagiram, conseguiram pegar os bandidos. Então, depois de dar uma sova neles, conseguiram fazer o bandido falar onde estava a televisão, onde estavam as outras coisas. Pegaram as coisas de volta. E aí sim... Olha isso. E aí sim... Eles chamaram a polícia, né? A família chamou a polícia e entregou o bandido para a polícia. Então, eles foram pegos aí praticamente em flagrante, né? Não sei se lá funciona como aqui no Brasil, mas aqui, se você for pego no local do crime, não é isso, produção? Eu não sei. Eu nunca fui muito bom em aritmética, mas enfim. Lá foi considerado, basicamente, que eles foram pegos em flagrante e foram levados para a delegacia. Até aí, parecia uma história comum, né? Em tentar invadir a casa, quer dizer, não tão comum, porque a família reagiu, isso é perigosíssimo. Se alguém tratar de roubar, não reaja, tá sempre entrega, porque aquele bem material, a gente consegue de novo na vida, tá bom? A vida, a gente não consegue de novo, nem na morte. Então, entrega o bem material, é melhor você sair são e salvo do que reagir a um assalto. Mas, no caso de lá, eles reagiram, conseguiram dominar os bandidos e acabou a história aí. Não, não acabou a história aí. Dois dias depois desse acontecido, né? Foi o 23 de fevereiro que eu falei, né? 25 de fevereiro, chegou na porta da casa lá, que tinha sido invadida, policiais. Perguntando aí sobre quem eram os moradores que estavam lá no dia da ocorrência, no dia da invasão, né? Dos bandidos. E aí, os moradores até pensaram, bom, possivelmente estão precisando aí de mais esclarecimentos, né? Porque já deve ter marcado o julgamento, os bandidos já devem estar no Chilindró e devem estar querendo ou mais provas, né? Do crime ou algum depoimento, mais algum detalhe que a gente não deu, enfim, vamos lá, né? Aí foram lá, se apresentaram, né? As pessoas que estavam lá, o marido, a esposa e os filhos. Foram até a delegacia pra, talvez, prestar um novo esclarecimento, um novo depoimento. Só que o que eles não contavam é que, quando chegaram na delegacia, Ficaram sabendo que um dos bandidos, mais precisamente, o que se chama Nicolás Tofanelli, Tinha denunciado a família, pasmem, por maus tratos. É isso mesmo que você tá ouvindo. O bandido invadiu a casa da família, começou a roubar as coisas, A família reagiu, ele tomou um cacete lá dentro da família, Ficou preso lá por cerca de 3 horas, até ser levado pela polícia. E devido ao fato de que a família reagiu, pegou ele, manteve ele preso, deu um cacete nele, Ele denunciou a família por maus tratos. Não só isso, porque quem recebeu essa denúncia aí do bandido, Completou essa denúncia com as informações de que Mantiveram também o bandido, ilegalmente, em cárcere privado. Olha essa história. Aí você pensa, ah, não é possível, né? Acabou aí essa história, né? O juiz simplesmente falou, ah, o que você tá falando, meu amigo, né? Vai pra cadeia, família, vai embora. Você acha que acabou aí a história? Não acabou aí, porque diante dessas denúncias, Mesmo a família sendo réu primário, E não tendo nunca nenhum problema aí com a justiça, Eles foram presos preventivamente por 30 dias. E pra ficar ainda mais bizarro, Os dois bandidos que já tinham passagem na polícia por outros crimes, Foram soltos para responder em liberdade. Olha onde foi parar essa inversão de valores. Eu achei que era só no Brasil que o bicho tava pegando, né? Parece que não é. Países latinos estão com umas leis aí um tanto quanto bizarras. Depois que passou aí esses 30 dias da prisão da família que tentou impedir que a sua casa fosse roubada, né? Que eles foram pegos aí dia 25 de fevereiro, Já no começo agora de abril eles seriam soltos. Mas não foram, porque foi solicitado mais 15 dias de prisão preventiva pra essa família, Que deverá, se correr tudo bem, ser solta aí no máximo dia 8 de abril, dia 10 de abril, enfim. Pode ser quando você estiver vendo esse vídeo, já tem alguma atualização desse caso aí nas notícias. Apesar de que eu não achei muitas notícias no Brasil sobre essa história. Eu achei mais em outros países. Mas a fonte principal dessa notícia é o jornal Clarim, da Argentina. Então pode ser que lá já tenha alguma atualização. Mas que história bizarra. Os advogados da família estão tentando alegar, obviamente, que tudo foi feito em legítima defesa, né? A partir do momento que invadiu a casa deles, eles têm o direito de se defender, então legítima defesa. Mas até agora a história está sendo considerada aí uma acusação de maus tratos e cárcere privado. Olha onde tudo isso foi parado. Enfim, eu espero que eu possa atualizar essa notícia futuramente, que as matérias publiquem o que aconteceu, porque isso é bizarro. Demais. Risca e inverte. Agora vamos para a Sydney, na Austrália, que aconteceu uma coisa. Eu ainda não sei como classificar isso que aconteceu lá. Porque recentemente uma jovem postou nas suas redes sociais um vídeo que acabou viralizando. Tem várias milhões de milhares de views. Se eu não me engano foi no TikTok dela que ela postou, né? Apesar de que o vídeo encontrei no Instagram por outra pessoa que repostou o vídeo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que é o quê? Essa moça que você está vendo, ela postou nas redes sociais dela recentemente um vídeo onde ela está numa balada, em Sydney, na Austrália. E lá ela decidiu que seria legal fazer um vídeo passando um batom vermelho na boca. E depois disso, passar perto dos caras que estão na balada, desacompanhados. E deixar na roupa deles marcas de batom. É, ela passa o batom, depois ela passa perto de um cara que está lá só vivendo a vida dele. E faz assim ó, marca a roupa dele com batom. Não importa, nas costas, no braço. Enfim, onde ela conseguir encostar a boca dela. Ela encosta e deixa a marca do batom. Ela está sendo chamada popularmente como a bandida do batom. Olha como ela age na balada lá. Ela sai beijando os caras, tá? Ela está na balada. De repente, ela vê um cara perto. E aí, ela já está com o batom passado na boca. E beija o cara. Tem um momento aí do vídeo que até aparece ela passando o batom. E detalhe que ela não está sozinha, né? Porque alguém filma esse vídeo para ela. E ela ri junto com alguém. Provavelmente, ela deve estar com uma galera. Não sei se mais uma pessoa ou não. Mas em algum momento, ela achou que ela deveria fazer isso. E depois que ela postou esse vídeo aí nas redes sociais. As pessoas comentaram falando. E aí, o cara que chega em casa com a roupa suja de batom. E eu fiquei pensando nisso, né? Imagina, você está de boa na balada com seus amigos. Comemorando, dançando e tal. De repente, né? O cara tem uma namorada. Ciumenta. Aí chega em casa. Ah, onde você estava ontem? Ah, estava lá com os amigos. E aí, foi legal com os amigos? Foi e tal, tudo mais. O que você será? Bebemos, dançamos, conversamos, rimos, falando bobeira. E aí, a gente foi para casa. De boaça, né? Só que aí, a namorada descobre que a roupa tem marca de batom. E para explicar um momento que você nem sabe que aconteceu. Porque os caras nem vê que ela está fazendo essa marca de batom na roupa deles. Como que explica isso, hein, cara? Se for uma pessoa normal, da mente sã, né? Ela vai entender que é só um batom, né? Você está falando, eu confio no que você está falando. Ok, fica por isso. Mas você sabe que tem gente louca no mundo, né? Gente ciumenta doente. Você conhece alguém assim? Pois é, cuidado com essa pessoa. Se afaste dela imediatamente. Se seu marido, sua mulher, seu namorado, sua namorada for muito ciumento, se afasta logo. Imagina umas tretas que isso não gerou. Pelo menos a gente tem que pensar que se esse vídeo viralizou, provavelmente essas pessoas aí que ficaram com a roupa marcada de batom, pelo menos as que aparecem no vídeo, tem como explicar o que aconteceu. Mas muitos, ela pode não ter filmado, pode ter editado e tirado aí desse vidinho que ela postou. Enfim, não sabemos como classificar isso. Isso é alguma espécie de crime? Não sei, talvez depredação de patrimônio alheio, né? Porque você tá sujando a roupa de alguém, é um patrimônio de uma outra pessoa, né? Pode classificar assim, como depredação de patrimônio. Eu não sei como classificar isso. Eu não sei se o que ela fez é crime, se não é. Assim, pra mim, a partir do momento que invadiu minha bolha sem eu deixar, já é crime. Pra justiça, eu não sei, mas o que você faria? Comenta aí se você fosse a pessoa beijada, que não sabe que foi beijada. E se você fosse a pessoa que você viu que a pessoa com quem você se relaciona é a pessoa beijada. Das duas situações, dos dois pontos de vista, o que você faria? É ou não? É uma história bizarra. É muito problemática essa história. Eu não sei se... Eu não sei nem se o vídeo é engraçado ou se não é. Eu tô na dúvida. Enfim, enquanto eu não tô lá, é engraçado. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. E você imaginar que, olha, você pode defender a sua casa. E ser preso por maltrato ao bandido. Ou chegar em casa com a marca de batom que você nem sabe de onde veio. Não era pra ser engraçado, mas... Quem manda a vida ser uma comédia? Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau.